Você é uma pessoa que busca realização? O que é realização para você? Uma coisa muito comum que a gente observa nas narrativas das pessoas bem-sucedidas é que normalmente elas se consideram pessoas realizadas. Você mesmo provavelmente já deve ter ouvido alguém se referir a si mesmo dessa forma. A realização trata da busca pelo crescimento psicológico e pela concretização do potencial de cada pessoa. Esses conceitos estão ligados a dois grandes nomes da psicologia humanista, Abraham Maslow e Cole Rogers. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas ou a pirâmide de Maslow. Segundo Maslow, a autorealização é o impulso que a gente tem de se tornar aquilo que somos capazes de ser quando utilizamos nosso potencial ao máximo. Ou seja, a autorealização é um processo natural e dinâmico de crescimento e de chegada ao potencial do indivíduo. Essa definição é muito impactante. Todos nós conhecemos pessoas que, apesar de terem vontade e talento, não exibem ao mundo o melhor que podem ser, o melhor que podem produzir, o melhor que podem inspirar. Como um termômetro que nunca atinge a sua temperatura máxima ou, quem sabe, uma Ferrari pilotada em baixa velocidade. Você sente que está vivendo ou, ao menos, buscando viver de acordo com a máxima potência das suas qualidades e virtudes? Você diria que o mundo já conhece e teve acesso ao melhor que você pode ser? Carl Rogers também criou uma teoria sobre as pessoas plenamente funcionais que chegam a esse estado por meio do seu potencial de crescimento. Segundo ele, quando todos os aspectos que compõem o nosso ser estão integrados, é gerada a liberdade psicológica necessária para que possamos nos mover na direção que escolhemos. Porém, foi Maslow quem aprofundou isso, criando uma teoria da motivação com base numa hierarquia psicológica das necessidades humanas. E o que é isso? Segundo Maslow, quando atendemos as diferentes necessidades identificadas nessa hierarquia, atingimos aquilo que ele chama de valores existenciais, ou seja, aquilo que está no topo da pirâmide das necessidades. E é essa conquista que leva a autorealização e a sensação de triunfo. Na base da pirâmide estão, como o nome sugere, as necessidades básicas ou fisiológicas. Depois vem as necessidades de segurança, as necessidades sociais ou de associação, as de status ou autoestima e, por último, as de autorealização. Se pensarmos em termos de evolução, a autorealização que está lá no topo se torna a necessidade humana mais importante conforme as pessoas avançam em seu desenvolvimento. Por exemplo, uma pessoa que trabalha apenas porque precisa do dinheiro está atendendo a necessidade de segurança. Porém, a necessidade de crescimento e autonomia no trabalho, com a qual todos nós nos deparamos em algum momento de nossas vidas profissionais, é uma indicação de autorealização latente. Edginer e Louis T. da Universidade de Minóis, exploraram o tema da satisfação das necessidades em pesquisa que envolveu 123 países. Eles constataram que as necessidades identificadas por Maslow são praticamente universais, mas a satisfação de uma não depende necessariamente da satisfação de outra. Isso significa que, segundo os pesquisadores, uma pessoa pode se beneficiar da autorealização mesmo sem ter atendido necessidades hierarquicamente inferiores. Mas é uma pegadinha aí. O estudo do Diner e Tei mostra que, quanto mais cidadãos tiverem suas necessidades básicas atendidas, mais pessoas dessa sociedade estarão focadas em perseguir uma vida plena e significativa. Em outras palavras, não é impossível, embora seja muito difícil, atingir a autorealização antes de satisfazer as outras necessidades. Porém, a satisfação das outras necessidades torna a autorealização muito mais provável. Como tudo na ciência, o raciocínio de Maslow sobre a autorealização não partiu do zero. Na verdade, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço, Carl Gustav Jung, foi quem teria iniciado a conceituação da autorealização. Para Jung, a autorealização é a fase final dos estágios de desenvolvimento, quando ocorre o processo de individuação, ou seja, o processo de se tornar completamente um indivíduo. Esse é um processo pelo qual todos nós somos formados e diferenciados uns dos outros. Uma transformação natural que visa o desenvolvimento da personalidade de cada pessoa. Isso significa ser você mesmo em toda a sua complexidade, em sua essência e em seu potencial. Isso está próximo da visão de Maslow, para quem a autorealização é a habilidade de você se tornar a melhor versão de você mesmo. Como você imagina que seja a melhor versão de você mesmo? Você já parou para pensar nisso? É claro que essa é uma resposta individual. Afinal, temos diferentes valores, talentos, desejos e aspirações. Mas se o significado da autorealização pode variar de pessoa para pessoa, o que não varia são as características das pessoas autorealizadoras. Você quer saber quais são essas características? A primeira são os picos de experiência. Picos de experiência são momentos de transcendência e de elevação. Todo mundo experimenta esses momentos, mas os autorealizadores experimentam com mais frequência. Pessoas autorealizadoras também são altamente criativas e possuem autonomia para pensar e agir. Elas são objetivas e conseguem ver as coisas com clareza, mas não são de modo algum individualistas. Ao contrário, elas se preocupam com a humanidade e sabem aceitar a si mesmas e aos outros. E você, quais são as características de uma pessoa autorealizadora que você mais precisa desenvolver? Pense nisso. A autorealização é uma jornada rumo a tudo o que há de melhor em você. Foi um prazer estar com você.